É o segundo domingo do tempo do Advento. Iniciamos no domingo passado, é o segundo domingo, você acompanhou meu irmão, minha irmã, foi acendida a primeira vela, segundo domingo, vamos à segunda vela para ilustrar, assim como se faz nas igrejas, ilustrar simbolicamente o nosso tempo litúrgico, essas quatro semanas, tempo litúrgico do Advento. Vamos acender a segunda vela, cada semana para a qual a vela é acendida, a vela é o símbolo do Cristo ressuscitado. É como se quiséssemos viver cada semana iluminados pela luz do Senhor. Quatro velas, estamos na antiguidade, os quatro cantos do mundo assim se pensava, é como se o mundo inteiro estaria iluminado pela luz do Cristo ressuscitado. Estamos na segunda semana, primeiro de dezembro, e o evangelho deste segundo domingo do Advento é Mateus capítulo 3, 1, versículos 1 a 12. Como sempre, primeiro, primeiro, a leitura, seguida da explicação. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer, Voz do que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, Tornai retas as suas veredas. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Então vieram até ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão. E eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os pecados. Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes, Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, então, um fruto digno de arrependimento. E não penseis que basta dizer, temos por pai Abraão. Pois eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado está posto ao pé da raiz das árvores. E toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A pá está na sua mão, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Mas quanto à palha, a queimará num fogo inextinguível. Meu irmão, minha irmã, esta é a mensagem do Evangelho. Deste segundo domingo do Advento. E aqui temos João Batista. Parece motivado a um julgamento e a um anúncio bastante severo. Tentemos compreender. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Mas naqueles dias, quais dias? O Senhor Jesus, se você recorda, estamos à última. Os versículos anteriores falam de que José e Maria retornaram do Egito estabeleceram-se e estabeleceram-se em Nazaré, na Galiléia. Nenhuma menção a mais da infância ou a adolescência de Jesus. Passa imediatamente, Mateus, da infância, para o Senhor agora já adulto. São algumas décadas. Porque o interesse do evangelista não é outro, senão mostrar, apresentar ao leitor o ministério salvífico, messiânico de Jesus. E naqueles dias, é para mencionar o quê? Que chegara o tempo do Messias anunciado a apresentar-se. Naqueles dias está a referir uma sucessão de um longo tempo que agora chegou ao seu termo e uma nova história está a começar. Apareceu João Batista no deserto. No deserto da Judéia, Herodes era o rei da Judéia quando os mágoas vieram até Jerusalém à procura de Jesus. À procura do rei dos judeus. Ele ficou alarmado e Jerusalém e a Judéia se tornaram um exemplo de um lugar de perseguição, de injustiça e de perversidade, ainda que fosse majestoso o templo, lá em Jerusalém. O deserto é o lugar na qual nenhuma maldade entra em ação, porque é um lugar, como o nome diz, não há nele a perversidade dos poderosos, por um lado. Por outro, o deserto faz recordar o caminho do Êxodo. Um novo Êxodo, agora, se não um novo Moisés, mas alguém que suplanta Moisés. E o Êxodo da primeira Páscoa, agora, será substituído pelo grande e definitivo Êxodo do Senhor Jesus, que oferece a vitória aos discípulos que com Ele quiserem participar do grande horizonte de vida que Ele vem inaugurar. Estamos no tempo do Advento. Eles esperavam e o Messias veio. Agora nós, nós esperamos e um dia o Salvador virá. João anunciava, arrependei-vos. Está próximo o tempo no qual Deus será o rei da história. Os magos vieram e se foram. Herodes se alarmara, exercia o seu poder. O menino que nasceu agora é adulto e começa a exercer como Messias, a anunciar os tempos nos quais a grande verdade é a da soberania de um Deus misericordioso. João se apresentara como a voz do que grita no deserto, Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. O caminho não é apenas referência a um espaço de deslocamento de um ponto para outro. O caminho aponta, por linguagem metafórica, a mudança interior. Percorrer um caminho não é se deslocar, mas um processo de conversão interior. Mudança de mentalidade, mudança de sentimentos, de sentido para a vida, mudança nas relações com os outros e com Deus. Isso se chama conversão. Por que falar da roupa de João, o Batista, pelos de camelo e um cinturão de couro? Menção ao profeta Elias, que se vestia com peles de camelo. Vestia-se, singia-se com couro. É menção da profecia e dos profetas que anunciavam. No futuro, o Messias virá. Agora, ele anuncia. O Messias está chegado. Há uma linha de continuidade entre outrora e agora. Entre o anúncio dos profetas em outros tempos e o anúncio de João. No presente da vida de Jesus e daqueles que o seguiam. Vieram até ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão. Todo aqui, todo aí, todo lá. Também de Jerusalém. Por que esse detalhe? Jerusalém tinha um grande templo, não é? Majestoso, imenso, imponente. Porque, ao detalhe, um lugar de muito culto, de muito sacrifício, de muito rito, de muita liturgia. Mas, percebiam, ainda não oferecia a resposta a um novo caminho. A um processo de purificação ou de conversão. Procuravam João. O anúncio de João, raça de víboras, caramba. Expressões muito fortes. Na mente de um leitor ligado ao judaísmo. A víbora, serpente, faz recordar aquela serpente primeira que, nas narrativas da criação, desviaram. Desviou aquela serpente, desviou a humanidade de Deus. Aqueles que vinham de Jerusalém. Por mais que dispusessem e frequentassem o templo, fariseus e seduceus. Ainda assim, como a serpente, a portadora de veneno, também eles, envenenavam as relações da humanidade com Deus. Era preciso mudança. E aí, o batismo, batizar, purificação. Símbolo exterior de uma disposição interior. Que quem espera pelo Senhor, é convidado a empreender. Uma disposição a prosseguir num caminho de conversão. O Advento é um tempo de esperança penitencial. A TV Evangelizar também está no Twitter. Segue a gente por lá. Meu irmão, minha irmã, vamos agora à segunda parte da nossa leitura orante. É assim que fazemos sempre. Já são anos. E quantas vezes fez já parte dos aspectos regulares da nossa semana, reservar instantes para prepararmos-nos, mediante a leitura orante, para a celebração dominical. E nós estamos aqui no segundo domingo do Advento. Como sempre, procedamos à nossa pacificação interior, para que possamos orar, libertos, se possível, de tantas agitações que nos inquietam, que nos instigam e que até nos perturbam. Queira fechar os olhos, respirar profundamente, sem nenhuma pressa, sentindo todo o dinamismo do ar. Entra pelas narinas, atravessa a nossa garganta, chega à traqueia, infla os nossos pulmões. Eis uma parte, a parte respiratória desse corpo biológico que somos cada um de nós. Volte a inspirar, levar ar para dentro, sem nenhuma pressa. Sentindo o ar, os pulmões inflam-se, esvaziam-se. É uma continuidade que nunca cessa. E agora, juntos, vamos preparar a nossa interioridade. Se preparamos com o silêncio, para pacificar nossa estrutura psicológica, nossa interioridade. E agora vamos também, espiritualmente, pedir que venha o Espírito de Deus participar dessa nossa quietude, desse nosso silêncio. Não é um silêncio calado, mas é um diálogo buscado. Abaixa a voz, partindo de dentro de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Iluminai nossa mente, nossa inteligência, nossa capacidade de amar, nossas disposições à comunhão, a convívios, a relacionamentos. Deus, fazeis-nos dóceis à verdade presente na palavra, palavra revelada, fazeis-nos sensíveis ao amor que se torna, a ternura de Deus que se torna letra, e que na letra, a palavra, acolhemos a voz, a pessoa do próprio Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos reler o texto com imagens que a palavra sugere. Vamos tentar contemplar desde onde estamos aquelas cenas, aqueles personagens, aquelas palavras proclamadas, aquelas reações esboçadas. Vamos tentar imaginar João, homem que se afigura rude, vestido com pele de camelos. é, vestes de quem não está propriamente em trajes de moda, mas que tipifica-se como um profeta. E ele está a proclamar, arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. Vamos tentar ouvi-lo. E pessoas há que talvez o ridicularizem, vamos tentar observar, mas há os que vêm, e vêm de muitos lugares. Arrependei-vos, os tempos da soberania de Deus chegaram. Preparem-se. Vamos observar que outros, que são muitos os que chegam de diferentes regiões, em caravanas, em grupos menores e maiores, que iremos criar as imagens de pessoas que vêm até João, entram na água, no rio. Eles os batizam, eles saem. O batismo, a palavra é mergulhar, emergir, tem um sentido exterior de quem quer purificado, purificada, começar uma nova vida. o sinal é exterior, as disposições são interiores, e lá vão eles. Com sinceridade, provavelmente, querem se preparar para os dias do Messias, que acreditam estar próximo, e que João alerta. Não estão próximos aqueles dias, já estão chegados aqueles dias. preparem-se. Podemos observar aqueles homens vindos de Jerusalém, que conhecem muito, conhecem muito as tradições judaicas, conhecem muito as esperanças e as promessas, os anúncios dos profetas acerca do Messias. Houve outros que pretenderam ser Messias, já tiveram desilusões, mas parece que este batista, pelo grau de coerência de vida, pela solenidade das suas palavras, pela clareza das suas advertências, este parece diferenciar-se. Podemos observá-lo, quem sabe até o ouvir. Somos filhos de Abraão, assim dizem eles a João. Imaginava-se que quem fosse descendente de Abraão por si só estaria salvo. E eis João a repetir, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Não é, pois, uma identidade étnica a assegurar um futuro, mas é a predisposição interior de quem convertido quer acolher, quer inteirar-se, quer busca, deseja inclusão nos tem entre os que convertidos querem acolher o novo rei, reinado de Deus. ele até se identifica, é tão humilde que não desata sandálias, nem para isso seria ele apto ante a magnitude de sentido e a grandeza humana daquele que está para vir. E uma promessa, podemos observar João anunciar que aquele que está chegado, ele batizará em espírito. Se João fazia em água, mergulha na água, aquele que virá vai batizar em espírito, deixará impregnado de espírito de Deus àqueles que se prepararem para acolhê-lo. Todas essas imagens podemos, nós criamos na nossa mente, mas agora ponhamos-nos lá. Somos um daqueles personagens, como se João Batista estivesse a olhar a mim, a você, nós que temos, queremos agora proceder com a nossa leitura orante, vamos tentar imaginar João Batista o precursor a dizer-nos converta-se, os tempos da realeza de Deus chegaram, prepare-se, mude sua interioridade para acolher o Senhor o Senhor que quer vir participar dos seus dias, do seu presente para encaminhá-lo, encaminhá-la ao futuro. Tentemos imaginar João a olhar para cada um de nós e repetir, preparemo-nos, superemos tudo aquilo que dentro de nós nos distancia de Deus. Talvez ele não saiba identificar, mas nós sabemos aqueles rancores ainda não vencidos, aquelas vaidades ou ambições que perverteram nossa capacidade de amar, aquelas ganâncias que nos fizeram insensíveis ante a dor dos pobres e dos sofredores, aquelas palavras feridas que pronunciamos nesse tempo que antecedeu as eleições e os nossos gestos criaram conflitos e divisões e feriram corações. Tudo isso talvez o precursor não saiba, não conhece, mas nós conhecemos e Deus também conhece. Mas estamos nos preparando para celebrar a vinda do Senhor. O Natal é um símbolo primeiro, é um sinal que se apresenta no horizonte mais imediato, mas a conversão, aqueles elementos de pobreza espiritual que me esvaziam ou que desde mim machucam os outros. Como faço para vencer? Tenho forças? Mas João olha para mim e repete, se eu não consigo converter-me sozinho, então eu vou pedir que o Messias que vem, vou manifestar a ele o desejo de que venha até a minha interioridade e me batize. Digamos assim, encha-me do Espírito Santo para que a conversão não seja uma ideia, mas uma experiência. É a hora de eu falar ao Senhor que espero nesse tempo de Advento. dê em ir ou em in in em ou ou em